As aulas de língua alemã iniciaram nas escolas da rede municipal em abril de 2004 atendendo as crianças do segundo ao quinto ano e a partir de 2015 o incluído na grade curricular de sexto ao nono ano e ampliado para todas as turmas do primeiro ao nono ano com duas aulas semanais muitas atividades são desenvolvidas nas unidades escolares os quais envolvem professores, alunos e toda a comunidade de Schroeder Schroeder fala alemão, capacitação de professores, concurso posterbal, semana da língua alemã pura poesia, reclamação de poesias em alemão, participação em concurso de leitura em língua alemã teste de proficiência realizado pelo Instituto G, nível A1, A2 com os alunos de nono ano o estudo da língua estrangeira alemã nas escolas da rede municipal de ensino é o diferencial aos nossos alunos já destilando o jardim de infância Crescer e Aprender e a escola Sarita Bec Rezende a escola municipal professora Sarita Bec Rezende Aprender e a escola Souza